Nós te damos graças pelo teu grande amor com que somos amados, te damos graças porque o Senhor nos amou primeiro, te damos graças porque fomos criados no teu gesto de amor, fomos criados com a capacidade de amar, receber amor, viver relacionamentos de amor, obrigado Senhor, obrigado por esse encontro, por essa hora, obrigado pela certeza dos teus olhos postos sobre nós, tua mão estendida na nossa direção, teu interesse em nos abençoar, ó Pai recebe nosso louvor, nossas súplicas, os nossos anseios, tanta expectativa, tanta esperança, Pai imagino quantos de nós precisamos de um toque da tua graça, quantos esperando como que não passe de mágica uma transformação, mas ó Deus podemos esperar de ti isso e muito mais, porque sabemos que o teu toque não é mágico porque não ilude, não engana, mas o toque da tua graça é real e transforma, e por isso nos quebrantamos diante de ti, esperamos no Senhor, colocamos diante de ti o nosso coração e apresentamos ao Senhor a nossa intercessão, para que aqueles mais displicentes, céticos, incrédulos, desesperançados, para que aqueles anestesiados, dormentes, sejam tocados, surpreendidos pelo derramar do teu amor, só para ter o Espírito sobre nós, faz-lhe tremer este lugar com a manifestação da tua presença, transforma nossas mentes, nossos sentimentos, a nossa vontade, mexe Senhor e toca o nosso corpo físico, visita as nossas memórias, reescreve as nossas histórias, nós clamamos que seja assim para a tua glória, tu que és um Deus vivo e verdadeiro, tu que és o único de quem dependemos, a quem buscamos, de quem esperamos, tu que és o único, digno do nosso louvor, da nossa adoração, ouve Senhor a nossa oração e faz desse lugar um monte de transfiguração, onde a tua glória seja refletida em cada um de nós e nossas famílias, oramos assim em nome de Jesus, amém. Eu quero ler a Bíblia com vocês hoje pela manhã, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, um texto que é já sabido por todos nós, debatido por muitos de nós e vivido por poucos, dentre nós, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, eu começo a ler o verso de número 25 e a minha Bíblia é a Bíblia na linguagem de hoje. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a sua igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder apresentar a si mesmo a sua igreja em toda a sua beleza, perfeita, sem rugas ou qualquer defeito. Os homens devem amar as suas mulheres assim como amam o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém nunca odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimentam-o e tomam conta dele, como Cristo faz com a igreja, pois somos também membros do seu corpo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma grande verdade revelada nessa parte das Escrituras e eu digo que se aplica a Cristo e a igreja, mas também se aplica a vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Maridos amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. O padrão de amor estabelecido pela palavra de Deus para o relacionamento conjugal não é outro, senão o amor divino. Por isso digo que este texto da palavra de Deus é vivido por poucos dentre nós. Poucos conseguimos experimentar uma dinâmica de amor neste padrão divino. Amar como Cristo amou. Porque para a maioria, o amor é um engano. Amar é enganar-se. Amar é auto-enganar-se. Porque enganar-se a respeito de si mesmo, enganar-se a respeito do outro, enganar-se a respeito do amor, e enganar-se a respeito das expectativas que podemos ter numa relação de amor. Isso extrai de um livro muito extraordinário, escrito por Eduardo Gianetti, chamado Auto-engano, Onde ele discute as mirabolâncias de nossos pensamentos, os conflitos de nossas emoções, e a maneira como nós articulamos aquilo que cremos, da maneira como agimos, o jeito como vivemos, acreditando que estamos vivendo plenamente conscientes, mas na verdade estamos vivendo auto-enganados. E se há uma dimensão da vida, onde o auto-engano se manifesta com tamanha intensidade, com certeza é na dimensão do amor e do romance. Separei algumas poucas expressões do auto-engano. Temos a comum expressão que diz que o amor é cego. E aqueles que se amam intensamente ficam cegos de amor. Ficam em êxtase. A palavra êxtase é uma palavra grega, cujo significado literal é ficar fora de si. Os amantes, aqueles que amam e que se entregam ardentemente numa relação de amor, estão fora de si. Mas o problema é que este êxtase é um auto-engano. E este êxtase não dura para sempre. Diz assim o Gianetti, o prometer apaixonado engana, mas não mente. A melhor maneira de enganar o outro consiste em estar auto-enganado. O amante e seu amor formam um par perfeito. O apelo da paixão é mais forte do que eles. Ambos acreditam sinceramente um no outro e em si mesmos. Oferta e procura. O enganar do amante é conveniente, porque ele, auto-enganado, engana sem precisar enganar. Ele diz a verdade, e a verdade é o seu dom de iludir. O objeto do amor, justiça, seja feita. Até que esboça alguma dúvida. Sim, mas e depois? O que será de nós dois? O seu amor é tão fugaz e enganador, mas a vontade de acreditar, tanto de acreditar que se está amando, quanto de acreditar que se está sendo amado, é mais forte do que o medo. Há verdades que mentem. As juras de amor são verdades que mentem. Quem nunca cedeu a palavras do tipo, eu juro, meu amor, agora é para valer. Você tem que acreditar em mim. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Mas agora cito o extraordinário padre Antônio Vieira, que escreveu estas linhas em 1645. Diz ele o seguinte, Pinta-se o amor sempre menino, pois ainda que sobreviva ao tempo, nunca chega à idade de uso da razão. Usar de razão e amar são coisas que não se ajuntam. A alma de um menino, o que vem a ser? Uma vontade com afetos e um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor quando conquista uma alma. Porém, o primeiro rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febriciante que não tivesse o entendimento frenético. Nunca o fogo abrazou a vontade que o fumo não cegasse o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração que não houvesse fraqueza no juízo. E como o primeiro efeito ou a última disposição uma disposição do amor é cegar o entendimento, daqui vem que aquilo que vulgarmente se chama amor tem mais partes de ignorância. E quantas partes tem de ignorância, tantas lhe faltam de amor. Quem ama porque conhece é amante. Quem ama porque ignora é estúpido. Assim como a ignorância na ofensa diminui o delito, assim o amor diminui o merecimento. Quem ignorando ofendeu em rigor não é delinquente. Quem ignorando amou em rigor não é amante. Auto-engano. Juras de amor que são fogo e chuva de verão. Quem de vocês assistiu o filme A História de Nós Dois acredito se deparou com esta fria realidade. Porque eu não sei quanto a vocês no meu entendimento, na minha leitura, na maneira como o filme ressoou no meu coração, é um filme que trata das ignorâncias e das ciências do amor. Porque enquanto ignorantes temos atração e afeição impulsos mutuamente dirigidos e a esta atração, a estes impulsos, a esta afeição chamamos amor. Nos atiramos um ao outro porque ignorantes. Mas quando descobrimos a realidade, quando o véu vai sendo retirado, quando a poeira baixa, quando os pés voltam ao chão, quando nós tomamos consciência, quando se diz no popular, quando cai a ficha, quando um se dá conta do outro, quando eu vejo quem é o outro com quem estabeleci um vínculo que acreditei ser um vínculo de amor, quando enxergo a mim mesmo uma vez nesta dinâmica de relacionamento amoroso, quando enxergo a própria qualidade da dinâmica de relacionamento que chamo relacionamento de amor, então todas as certezas do amor começam a entrar em xeque, começam a se transformar em dúvidas e começamos a ouvir expressões do tipo eu não sei se eu amo ainda, eu não sei se amo de verdade, eu não sei se amo na verdade, eu creio e acho que eu nunca amei, porque o amor era o amor que tu me tinhas e o anel que tu me destes não valia coisa nenhuma, o amor sejamos francos senhoras e senhores não dura mais do que setenta dias ou trinta e duas cópulas o que vier primeiro, depois vem o cotidiano a monotonia a rotina depois de nove e meia semanas de amor vem o tédio por isso é que se diz aquela história pai, quem tem várias mulheres é o que? é polígamo isso é poligamia quem tem duas é bígamo é bigamia e quem tem uma só? ah meu filho isso aí é monotonia o amor sejamos francos senhoras e senhores não dura mais do que setenta dias ou trinta e duas cópulas o que vier primeiro trecho de um outro filme que dá um encontro como este pequeno dicionário amoroso quem não assistiu deveria assistir eu creio que quando a bíblia fala que devemos amar como Cristo amou e estabelece esse padrão de amor ela nos coloca diante de um desafio real de uma experiência de amor não auto enganado se queremos dizer que amamos ou amamos como Cristo amou ou amor que temos nós pensamos ser amor e amor não é é necessidade é simpatia é interesse é afinidade mas amor não é ou amamos como Cristo amou ou nos auto enganamos em nossos relacionamentos de amor dizem que a originalidade é a arte de esconder as fontes eu aprendi isso escondo bem as minhas fontes mas dessa vez eu não consigo esconder a minha fonte até porque não tenho tanto a pretensão de ser original senão a pretensão de ser útil e sendo útil quero compartilhar com vocês o sermão do padre Antônio Vieira pregado sim em 1645 o sermão do mandato pregado na capela real de Lisboa onde ele tece comentários a respeito do amor de Cristo e da maneira como Cristo amou e como Cristo nos ama e espero que assim como fez sentido para mim para o meu próprio coração para o meu relacionamento conjugal e para o relacionamento que quero qualificar como relacionamento de amor faça sentido para você também refiro-me ao texto do Evangelho de João no capítulo 13 versículo 1 o Evangelho segundo o Evangelho segundo o Evangelho segundo São João capítulo 13 versículo 1 faltava um só dia para que a festa para a festa da Páscoa Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai ele sempre amou os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim ou na outra tradução sabendo que era chegada a sua hora de voltar para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim vou pedir licença a você para ler alguns textos do Padre Vieira apesar de leitura tenho certeza que você vai se agradar mais do que da minha fala espontânea disse o Padre Vieira Antônio Vieira que a grande questão de uma relação de amor é a questão entre a ignorância e a ciência aquele que ama ignorando e aquele que ama de maneira consciente aquele que ama auto-enganado e aquele que ama de maneira lúcida e ama plenamente e ele diz que Cristo amou plenamente consciente não foi um auto-engano foi um amor real e então ele diz que há quatro ignorâncias no amor a ignorância de si mesmo a ignorância a ignorância a respeito daquele a quem amamos a ignorância a respeito do que seja o amor e a ignorância a respeito do fim a que chegaremos amando há quatro há quatro ignorâncias na maioria das relações de amor a ignorância a respeito de si mesmo daquele que ama a ignorância a respeito daquele que recebe o amor a ignorância a respeito do que seja o amor e a ignorância a respeito do fim a que se chegará amando e aqui se diz que Cristo Jesus Cristo sabendo que tinha chegado a sua hora de voltar para o Pai sabendo perfeitamente quem ele era filho de Deus qual é a sua identidade Cristo você que diz que me ama ele diz eu sou filho de Deus eu sou Deus e o fato de ser quem sou não me impede de amar você sendo você quem é porque você sabe quem eu sou ah eu sei quem você é porque diz o texto que Jesus amou os seus que estavam no mundo e ora você sabe o que é amar eu sei o que é amar porque eu já tenho amado você há muito tempo e ainda agora a porta de minha morte eu decido continuar amando você tendo amado amo eu conheço não apenas quem sou sei muito bem quem você é sei o que é amar e assim ainda escolho continuar amando bom mas certamente tu tens expectativas me amando desta maneira Jesus diz não tenho outra senão a cruz e nem a cruz me impede de continuar amando eu sei o fim que terei por amar e ainda assim amo é um amor plenamente consciente não é um amor ignorante a respeito de si mesmo não é um amor ignorante a respeito daquele que recebe o amor não é um amor ignorante a respeito da própria essência do que é amar e não é um amor ignorante a respeito do fim a que se chegará amando diz Antônio Vieira faz um paralelo com a história de Pares príncipe de Troia que amava Enome enquanto Pares cuidava dos seus rebanhos no campo e desconhecia que era príncipe de Troia amava Enome mas descobriu que era filho de Príamo rei de Troia e ao descobrir-se príncipe deixou de amar assim conta a história o comentário de Vieira é o seguinte como o amor se fundava na ignorância de si o mesmo conhecimento que desfez a ignorância acabou também com o amor eu já estive frente a frente com gente que dirigiu a mim as seguintes palavras quando eu me casei eu não me conhecia eu não sabia quem eu era por isso o amor que eu tinha era falso porque aquele que disse amar não existe mais aquele era um outro eu não sou mais aquele aquele lá amava só que aquele amava só que eu descobri que eu não sou aquele eu sou esse e esse aqui não amo ai Jesus Vieira usa a expressão do encontro de Deus com Moisés onde a sarça queimava e não se consumia ele diz que Deus sabia perfeitamente quem era e sabia quem era Moisés e diz assim Vieira falando a nosso modo nunca Deus se conheceu melhor que quando estava na sarça porque ali definiu a sua essência eu sou e que definindo-se Deus o fogo não se apagasse isso é amor que conhecendo-se Deus essencialmente as labaredas em que ardia não se diminuíssem isso é amor definir-se e esfriar seria tibieza definir-se e arder isso é amar o definir-se foi declarar a sua essência o arder foi provar a definição o mesmo aconteceu a Cristo sabendo que era filho de Deus começou a despirar suas roupas quem sabia que era filho de Deus conhecia-se quem lançava de si as roupas abrazava-se e conhecer-se e abrazar-se isto é amor porque na mesma hora em que João registra no capítulo 13 que Cristo sabe quem é Jesus começa a tirar as suas roupas para lavar os pés dos discípulos é uma declaração dizendo eu sei perfeitamente que eu sou e sabendo perfeitamente que eu sou o meu gesto não é de altivez é de serviço eu sei perfeitamente quem sou o filho de Deus mas isto não me faz superior e a minha superioridade e consciência de quem sou não me impede de ir aos seus pés e lavar os seus pés ainda esta semana conversava com um amigo que disse o seguinte você quer saber quando o relacionamento vai bem é quando o homem diz o seguinte eu não mereço a mulher que tenha você quer saber quando o relacionamento vai mal é quando o homem diz o seguinte essa mulher não me merece quer saber quando o relacionamento vai bem eu me dou muito por este homem eu me consumo demais eu me dou demais eu cedo demais vai bem vai é muito mal Jesus diz eu sei quem eu sou mas ainda sabendo quem eu sou eu sou consciente do meu valor eu tenho noção da minha identidade mas ainda assim eu opto por me ajoelhar e lavar os seus pés a segunda ignorância é a ignorância a respeito de quem são as pessoas que nós amamos e a história bíblica vai nos contar a respeito de um romance interessante Jacó e Lia e Jacó trabalhou sete anos por Lia após sete anos de trabalho Labão o seu sogro lhe deu não é o contrário isso Jacó amava Raquel por isso é que se diz eu confundi por isso é que se diz que Jacó era semi-analfabeto ele amava Raquel e não Lia por isso é que se diz então Jacó amava Raquel e não Lia e trabalhou sete anos por Raquel ao final dos sete anos o seu sogro lhe deu Lia e quando esteve diante daquela mulher disse não, não foi por esta que trabalhei eu trabalhei por outra não por esta e que interessante quando Jacó está a trabalhar iludido talvez não estivesse ele auto-enganado se não enganado mesmo pelo seu sogro mas que coisa interessante que se diz assim Cristo amou Raquel trabalhou por Lia e mesmo sabendo que trabalhava por Lia e não por Raquel continuou trabalhando por Lia Cristo amou Raquel e amou também essa outra Lia continuou amando e continuou trabalhando mesmo sabendo imagina esta cena Jacó trabalhando intensamente Labão olhava dizendo olha que tonto pensa que está trabalhando por Raquel mas na verdade vai receber Lia ao final dos sete anos agora imagina a outra cena Jacó trabalhando intensamente Labão olhando para ele dizendo olha que tonto pensa que está trabalhando por Raquel e Jacó olhando para Labão dizendo pensa que você está me enganando eu sei eu sei que este meu trabalho todo aqui é por Lia mas você me vê trabalhar com tanto ardor com tanta paixão e com tanta intensidade que até você acredita que eu estou trabalhando por Raquel mas eu estou consciente Vieira faz um paralelo com Cristo nem a ignorância lhe roubou o merecimento ao amor nem o engano lhe trocou o objeto ao trabalho amou e padeceu por todos e por cada um não como era bem que eles fossem se não assim como eram pelo inimigo sabendo que era inimigo pelo ingrato sabendo que era ingrato pelo traidor sabendo que era traidor os homens não amam aquilo que cuidam que amam por quê? ou porque o que amam não é o que cuidam ou porque amam o que verdadeiramente não há quem estima vidros cuidando o que são diamantes diamantes estima e não vidros quem ama defeitos cuidando o que são perfeições perfeições ama e não defeitos de onde também se segue que amam o que verdadeiramente não há porque amam as coisas não como são senão como as imaginam e o que se imagina não é notem o texto bíblico como amasse aos seus que estavam no mundo no mundo pois onde os havia de haver fora do mundo claro que não logo se bastava dizer como amasse aos seus porque acrescenta então evangelista os seus que estavam no mundo foi para que entendêssemos o conhecimento com que Cristo amava os homens muito diferente do conhecimento com que os homens amam os homens amam muitas coisas que as não há no mundo amam as coisas como as imaginam e as coisas como eles as imaginam avelas há na imaginação mas no mundo não as há não amou Cristo os seus como vós amai os vossos vós amai-los como são na vossa imaginação e não como são no mundo no mundo são ingratos mas na vossa imaginação agradecidos no mundo são traidores na vossa imaginação fiéis no mundo são inimigos na vossa imaginação amigos e amar ao inimigo cuidando que é amigo e ao traidor cuidando que é leal e ao ingrato cuidando que é agradecido não é amor é ignorância por isso é que se diz eu amava mas eu amava quando tinha 18 anos 19 21 quando me casei eu não sabia quem eu era e agora que sei quem sou já não amo mais porque quem amava não era e não é este que está aqui é aquele que estava lá ignorância a respeito de si mesmo que destrói o amor agora eu amava uma mulher mas não essa que está aqui porque há 10 anos atrás ela não era assim não ela era assim é você que não sabia você ignorava o que ela era eu amava aquele homem quando eu o conheci ele não era assim ele se revelou assim ah é verdade ele se revelou assim mas ele já era assim você que não sabia que ele era assim você prometeu amor a alguém a quem você desconhecia porque você acha que pegar na mão e beijinho no sofá isso resolve a vida de alguém isso naquele tempo eu estou falando claro evidente evidente eu te amo ama a quem a esta pessoa que está diante de você e que você desconhece sim então vamos ver quando você descobrir de fato quem é esta pessoa quando você diz que está amando diamantes mas na verdade é vidro quero ver o seu amor quando você descobrir que o seu diamante é vidro quero ver o seu amor quando você descobrir que o seu objeto de amor é Judas quero ver o seu amor esta é a expressão do amor de Jesus e quando a Bíblia diz que devemos amar como Cristo amou devemos amar com plena consciência de quem somos nós e devemos amar com plena consciência de quem é o outro não há nada no outro que me escandalize a ponto de diminuir a ponto de diminuir o meu amor pelo outro não há nada que eu venha a descobrir a respeito do outro não há nada que o outro possa fazer que venha diminuir o meu amor pelo outro será que podemos dizer assim como Cristo amou nós amamos amo porque sei quem é aquele que eu amo e não porque ignoro aquele que ama terceira ignorância do amor a ignorância a respeito do que é o próprio amor Jesus amou tendo amado ele sabia o que é o amor o paralelo bíblico é o amor entre Jônatas e Davi porque Jônatas e Davi juram amor um ao outro no primeiro livro dos reis no capítulo 18 mas no capítulo 20 do primeiro livro dos reis eles juram amor novamente fez uma primeira jura de amor e depois Jônatas vai até Davi e faz outra jura de amor por quê? porque aquela primeira jura de amor não valeu? por quê? porque aquela primeira jura de amor era falsa? por quê? porque aquela primeira jura de amor foi quebrada no meio do caminho? não necessariamente fez uma segunda jura de amor como quem diz Davi eu disse lá atrás que te amava e tendo amado tendo amado durante todo este tempo eu percebo que de fato o que eu disse para você que tinha por você eu tenho mesmo porque eu já sei o que é amar pois se o amor estava jurado ao princípio porque o que jura jura outra vez agora porque foi muito diferente em matéria jurar o amor antes de conhecido ou jurá-lo depois de experimentado quando Jônatas jurou a primeira vez não sabia ainda o que era amar porque eu não experimentara quando jurou a segunda vez já tinha larga a experiência do que era e do que custava pelo muito que padeceu por Davi e era tão diferente o conceito que Jônatas fazia agora de um amor a outro que julgou que o juramento do primeiro não o obrigava a aguardar o segundo pois para que a ignorância passada não diminuísse o merecimento presente por isso fez juramento de novo amor que Jônatas se resolvesse a amar a Davi quando não conhecia as paixões deste tirano afeto não foi muita fineza mas depois de conhecer seus rigores depois depois de sofrer suas sem razões depois de experimentar suas crueldades depois de padecer suas tiranias depois de sentir ausências depois de chorar saudades depois de resistir contradições depois de atropelar dificuldades depois de vencer impossíveis arriscando a vida desprezando a honra abatendo a autoridade revelando os segredos encobrindo verdades desmentindo espias entregando a alma sujeitando a vontade cativando o alvedrio morrendo dentro em si por tormento e vivendo em seu amigo por cuidado sempre triste sempre afligido sempre inquieto sempre constante apesar de seu pai e da fortuna de ambos que todas estas finezas diz a escritura fez Jônatas por Davi que depois digo de tão qualificadas experiências de seu coração e de seu amor se resolvesse segunda vez a fazer juramento de sempre amar isto sim isto é amor se Cristo pudera não conhecer o amor ou não conhecera por experiência menos fora que nos amasse porém conhecendo experimentalmente o amor e o amor seu e sabendo que este fora tão rigoroso que o arrancou do peito de seu pai que fora tão desumano que o lançou em terra em um presépio que foi tão cruel que há oito dias de nascido lhe tirou o sangue das veias que fora tão desamoroso que antes de dois meses de idade o desterrou que fora tão tirano que se lhe não tirou a vida as mãos de Herodes foi porque se não contentava com tão pouco sangue que conhecendo Cristo que este era o seu amor não desistisse nem se arrependesse antes continuasse a amar com grande amor grande porque amou não os que estavam na sua imaginação e não porque desconhecia o que era o amor mas porque tendo amado amou a quarta e última ignorância é a ignorância do fim a que se chegará amando há muitas pessoas que morreram porque amaram mas o amor foi só a ocasião e a ignorância a causa falsamente lhes deu a morte o epitáfio de amantes não é amante quem morre porque amou só é amante aquele que ama até morrer que é interessante como o Senhor Jesus sabia que estava para ir à cruz e ainda assim amou prestem atenção neste último texto de Vieira ele cita São Bernardo também Vieira tem suas fontes o amor fino não busca causa nem fruto se amo porque me amam tem o amor causa se amo para que me amem tem fruto o amor fino ama e não há de ter porque nem para que se amo porque me amam é obrigação faço o que devo se amo para que me amem é negociação busco o que desejo quem ama porque o amam é agradecido quem ama para que o amem é interesseiro Jesus amou não porque foi amado e não para ser amado porque enquanto amou não foi amado e tendo amado não recebeu amor recebeu cruz mas ainda assim amou eu não sei que conteúdos estas expressões todas geram no seu entendimento e no seu coração mas no meu muitas porque creio que a maior desventura de um relacionamento é a frieza que sucede a consciência e comentávamos em casa eu e a Silvia que o grande momento do filme é o momento quando um se vê com os olhos do outro quando ele diz para ela eu me vi com seus olhos e quando ela também declara para ele que se enxergou e faz a sua própria autocrítica e mesmo assim eu gosto do filme porque como todo filme tem um happy end tem um final feliz mas gosto do filme porque o final feliz não é meloso é simplesmente um final não feliz porque de felicidade feliz porque correto de pessoas que podem se olhar e dizer o seguinte tendo amado você e descoberto quem você é sabe de uma coisa eu opto por continuar amando você eu já não amo mais alguém que está na minha imaginação na minha cabeça não estou iludida a respeito do amor e sei o quanto custa amar porque eu estou estes anos todos aqui amando você e sabe uma coisa eu descobri a mim mesmo enquanto amei você enquanto tentei amar você do jeito que eu queria que você fosse enquanto eu tentei amar você um amor idealizado eu descobri a mim mesmo descobri a você descobri o que é o amor e eu estou disposto a recomeçar ontem à noite ali enquanto nos servíamos cruzei com outro amigo e por uma divina coincidência a leitura que fizemos do filme foi a mesma e agora pela manhã ele me deu umas dicas por que nós evitamos nos enxergarmos com os olhos do cônjuge por que evito os olhos de minha mulher sobre mim me dizendo quem eu sou ele me deu três razões esse meu amigo fresquinho agora primeira razão eu evito me enxergar pelos olhos da minha mulher porque eu posso me separar é bem mais fácil por que é que eu vou ficar ouvindo esse amontoado de críticas de sugestões de correções por que este esmeril constante me lapidando como pedra bruta estou fora me ame do jeito que eu sou pare de me encher porque se você continuar me enchendo alguém vai me amar do jeito que eu sou segundo é porque realmente tem sempre alguém para amar a gente do jeito que a gente é até descobrir o jeito que a gente é mesmo tem sempre alguém no seu prédio no seu trabalho na sua escola tem sempre gente iludida a seu respeito é fácil se você contar uma história triste muito simples você encontrar olhos alto enganados a seu respeito muito fácil menos dolorido claro que você continua sendo o pulha que você é continua sendo o traste que você é você e a sua mulher e cada vez que você se depara com o fato de que é um traste você desvia aqueles olhos que te denunciam e começa a olhar para olhos alto enganados é bem mais fácil e olhos autoenganados não faltam talvez a frase que eu mais goste do Milor Fernandes seja de fato esta como são maravilhosas admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem olha eu vou dizer uma coisa para você igreja igreja é um negócio maravilhoso porque foi Jesus que inventou só por isso só por isso e eu tenho uma eu vivo uma relação de um profundo paradoxo no meu coração de grande êxtase de alegria mas de grande dor e de aflição misturado porque graças a Deus o Senhor tem mandado até nós muita gente nova eu não conheço nem sei quantos eu não conheço aqui desse auditório e eu louvo a Deus por isso e nos primeiros domingos são pessoas admiráveis porque nós não as conhecemos muito bem mas depois nós ficamos sabendo as suas histórias e nessa hora Deus olha para nós e diz o seguinte e então vocês vão amar como meu filho amou ou vocês vivem se enganando de igreja sabe eu sei quantas histórias tem aí não sei todas mas sei muitas a minha sorte é que muito poucos de vocês sabem as minhas mas a gozo de vocês sabem e nós temos essa bem-aventurança de estarmos esses relacionamentos de amor e estarmos debaixo dos olhos que nos conhecem bem e através destes olhares de amor que nos amam apesar do que somos e porque já nos conhecem Deus vai nos transformando e fazendo de nós outras pessoas terceira razão a primeira é que eu posso simplesmente ignorar os olhos de minha mulher sobre mim a segunda é que eu posso encontrar olhos auto enganados que me olhem com melhor bondade e a terceira é que eu não quero me ver eu não quero me ver e cada vez que alguém começa a me enxergar e verbalizar o que está vendo e me forçar a ver o que de fato eu sou e quem de fato eu sou eu fujo eu ligo a televisão eu abro o jornal eu atendo o telefone não precisa atender esse telefone agora não está tocando eu tenho que saber quem é o problema não é eu tenho que saber quem está do lado de lá eu não estou suportando a conversa do lado de cá é por isso que eu vou atender o telefone é por isso que eu peço silêncio na sala para continuar vendo a novela porque a novela da minha casa ela é uma novela muito dolorida para que eu veja a novela do quarto do meu filho o que se passa lá com ele na cabeça dele no coração da minha filha é uma outra novela e é melhor que eu veja essa da televisão do que eu veja o que acontece dentro da minha casa é melhor que eu não seja muito esclarecido porque se eu estiver esclarecido das duas uma ou eu desisto ou eu amo e eu não tenho dúvidas que os relacionamentos eles são relacionamentos muitos deles deteriorados mas a maioria deles anestesiados é o famoso me engana que eu gosto com todo respeito eu li um cartaz que eu não sei nem de quem é graças a não sei quem eu não sou curiosa é isso eu não sou curiosa porque se eu fosse curiosa se eu fosse atrás se eu vasculhasse bolso se eu escutasse conversa se eu ligasse para pesquisar eu não sei se nós teríamos chegado onde nós chegamos eu pergunto assim nós devemos amar como Cristo amou cuidando que são diamantes aquilo que na verdade é vidro ou devemos amar como Cristo amou os vidros e transformá-los em diamantes devemos dizer o seguinte olha depois de cinco anos vivendo com você eu sei quem eu sou eu me conheço mais eu conheço mais quem você é eu sei o quanto custa amar alguém agora você pode ter certeza de uma coisa eu me recuso a continuar sendo o que eu sou e você pode ter certeza de uma coisa eu me recuso que você continue sendo quem você é e seja qual for o preço que nós teremos que pagar deste relacionamento de amor nós vamos até o fim porque desistir é mais fácil sabe o que eu acho de pessoas que se divorciam as pessoas que se divorciam elas olham para Deus e dizem o seguinte Deus da próxima vez o Senhor me arrume uma mulher mais fácil porque essa que o Senhor me arrumou eu não consegui dar um jeito nela eu fracassei como homem era muita areia para o meu caminho a mulher vira para Deus e diz Deus da próxima vez o Senhor me arrume outro homem porque esse aqui veio muito estragado veio perfumado veio bonitinho mas agora depois desses anos todos isso aqui olha presta atenção Deus olha a figura sabe o que eu acho que Deus diria eu acho que Deus diria o seguinte eu achei minha filha que uma mulher como você conseguiria amá-lo e transformá-lo eu lamento infelizmente eu estava enganado ao seu respeito então sabe o que Deus diria um homem olha eu acreditei que você fosse amar essa mulher como Cristo amou a igreja e fosse apresentá-la para mim não do jeito que você está apresentando mas sem ruga sem defeito não assim porque quando ela chegou na sua casa eu sabia como ela estava mas eu acreditei que na dinâmica de amor entre vocês dois essa mulher fosse transformada eu acreditei que na dinâmica de amor entre vocês dois este homem fosse transformado porque foi para isso que eu inventei esse tal casamento agora eu pergunto se não é para uma transformação mútua para uma caminhada em que eu me conheço mais conheço o outro conheço e experimento o que é amar afinal que raios de casamento nós temos? que raios de casamento é esse quando eu não consigo me ver pelos olhos da minha esposa e quando eu enxergo a minha esposa do jeito que ela é de verdade eu desisto que raios de casamento é esse? é casamento eterno enquanto dura e olha eu não estou falando apenas de casamento que acabou literalmente porque há muito casamento que acabou faz tempo e os dois ainda dormem na mesma cama há muito casamento que acabou faz tempo mas um dorme no quarto do filho da filha dorme na sala mas já acabou faz tempo desistiram renderam eu desisto de abençoar este homem e ministrar na vida dele eu não oro mais eu desisto de abençoar esta mulher e ministrar na vida dela desisto chegamos no nosso limite quando eu conheci quem eu realmente era conheci a outra como ela realmente é conheci o outro como o outro realmente é e viu quanto custa esse negócio que eu falei no altar te amar na saúde na doença na pobreza na riqueza eu já nem falo mais isso em casamento que eu faço já nem falo mais eu só falo o seguinte eu me comprometo a dar o melhor que eu tenho para você e sei que o melhor que eu tenho não é suficiente mas eu me comprometo a me colocar debaixo da graça de Deus para que a graça de Deus seja suficiente sobre nós quando nós estamos falando sobre a história de nós dois nós estamos falando é sobre isso como diz sempre a minha mulher gente que descobriu que o príncipe é um sapo gente que descobriu que a princesa é uma bruxa mas que tem coragem de dar um beijo no sapo e tem coragem de dar um beijo na bruxa tendo amado decidiu continuar amando não mais um amor alto e enganado não mais um amor que só resiste a nove e meia semanas mas um amor um amor como Cristo amou consciente de quem sou consciente de quem é o outro consciente do que é o amor e consciente do fim a que podemos chegar amando mas mesmo assim continuar amando nós não estamos tendo romances nós estamos escrevendo histórias ter romance é mais fácil do que escrever histórias estar apaixonado é mais fácil do que realizar esse é o poeta que eu gosto também realizar a força que tem uma paixão já ouviram essa canção do Lulo Santos também eu cito sempre eu quero crer no amor numa boa e que isto valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão porque a força que tem uma paixão dura nove e meia semanas mas se for realizada ela cai num relacionamento de amor de gente que tendo amado decidiu amar portanto eu queria dizer a você recuse-se a viver alto e enganado recuse-se ao me engano a que eu gosto recuse-se viver enganado a respeito de quem você é a respeito de quem é o seu cônjuge a respeito de que tipo de relacionamentos vocês construíram e estão construindo nós não estamos tendo romances curtivos estamos escrevendo história e que tipo de história nós estamos escrevendo que tipo de gente nós vamos entregar para Deus no último dia que tipo de homem você mulher vai apresentar para Deus que tipo de mulher você homem vai apresentar para Deus essa mulher passou 20 anos do teu lado e é isso que você me entrega com todas essas feridas mal amada desrespeitada tendo engolido o silêncio da sua cara durante tantos anos você tem coragem de me apresentar essa mulher esse homem passou 20 anos do seu lado e é esse homem que você vai me apresentar eu não vou nem descrever é esse homem que você vai me apresentar gente é um ato de coragem amar é um ato de coragem amar é um ato de ver-se de ver de se entregar de dar e de dar-se e de tendo amado continuar amando amar não aqueles que estão na nossa imaginação na nossa fantasia amar aqueles que estão no mundo do nosso lado dormindo na nossa cama e tendo amado amá-los até o fim que Deus nos ajude a escrever tais histórias amém abençoe amém amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto